Música Vocês viram agora há pouco o horário de intervalo entre os colégios, entre as entradas e saídas. Agora é o horário de entrada para a aula. Você pode observar que o trânsito ele muda completamente. Nós temos alguns conflitos até de circulação. Você tem os veículos vindo de lá e os vindo de cá. De quem é a preferência? Se vocês observarem a sinalização em volta, nós não temos a preferência demarcada. Se é dos veículos que vêm dessa via ou do sentido contrário. A sinalização é muito importante nesse momento, porque ela coloca, ela delimita de quem será a preferência. Para que evite esse conflito que pode vir a causar alguns acidentes. A gente pode observar que os pedestres ficam confusos no meio de tudo isso. Porque a própria sinalização não está auxiliando, não está cumprindo a sua função. Nós temos aqui uma placa indicando proibido seguir em frente. Está correta a altura dessa placa? Ela não está correta. Então nós temos vários problemas. Nós temos agora um ônibus se aproximando, com os veículos vindo no outro sentido. E nenhum deles sabe de quem é a preferência. Nós temos do outro lado aqui, uma outra placa indicando que os veículos devem ser canalizados para este lado. Nós temos o zebrado tentando fazer a geometria mostrar a conversão que o veículo deve fazer. Vamos falar um pouquinho agora sobre as travessias elevadas. Nós estamos aqui na frente de uma travessia, frente a um colégio. A regulamentação das travessias é feita por uma resolução do CONTRAN, número 738, de 2018. Como a gente pode observar, e vocês vão verificar na resolução, é obrigatório que as travessias tenham a previsão da drenagem das águas das chuvas. Aqui, nesse caso, foi feita essa previsão. Em questão de sinalização, como vocês podem estar vendo, ela não está seguindo a padronização passada pelo CONTRAN, onde nós teríamos que ter, além das marcas do zebrado de travessia de pedestre, nós teríamos que ter também aqui os triângulos indicando a direção de circulação dos veículos. Nós temos também aqui a questão de ela estar muito próxima das esquinas. A resolução, ela pede um mínimo de 12 metros de distanciamento. Então, o porquê de todas essas exigências é sempre pensando na preservação da vida do pedestre, que é o ator do trânsito mais frágil nessa situação. Se vocês puderem olhar um pouquinho mais para cá, nós temos aqui algumas taxinhas em frente ao início dessa travessia. São dispositivos que são muito utilizados pelas cidades, mas que a resolução 600 de 2016 proíbe a utilização delas. Antes de uma travessia elevada, você deveria ter, encontrar uma linha de retenção, mostrando aos veículos onde eles deveriam parar. Todo esse conjunto da sinalização, ela acaba, em vez de tornar a travessia mais segura, expondo o pedestre e privilegiando mais uma vez a travessia dos veículos. Essa, então, foi a nossa aula sobre gestão da mobilidade. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto